Vem, vem, chega! Vem, 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 vem Ela nasceu e passou esse período do porpério Quando passou esse período do porpério Exatamente 40 dias Ele chegou lá em casa E ele pegou e falou, tipo, chegou lá em casa Ele e o filho dele Aí o filho dele ficou brincando com a Antonella, assim, no sofá E ele foi pra cozinha ficar falando alguma coisa com ela Que eu não até hoje não sei o que foi Mas depois que ele terminou de falar com isso com ela Ela já estava tipo com as coisinhas dala prontas pra ela ir embora Que nesse momento ela já tava indo embora tipo 18 horas 17, 18 horas ela já ia Aí ela pegou as coisas dela e foi Só que ela não me deu tchau Ela só saiu do apartamento Aí ele pegou e ficou lá um tempo com a Antonella Deu tchau, tchau e foi embora E eu fiquei com a Antonton No outro dia de manhã a Rubia já não voltou E ele já parou de me responder Tipo coisa que isso não tinha acontecido antes E aí a Rubia simplesmente não voltou mais E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Rubia Eu falei, Rubia tá tudo bem Tipo assim, aconteceu alguma coisa Você ficou doente, um incidente, sei lá, qualquer coisa né Mulher sumia assim do nada Aí ela pegou e mandou um áudio pra mim muito desaforado Falando, eu não trabalho mais pra você Eu trabalho só pro seu Márcio E pra fulano, pra fulano, pro ciclano Você é uma mentirosa, você é uma falsa Você é isso, aquilo, outro Tipo começou a falar vários Eu tenho até hoje esse áudio dela aqui no meu celular Começou a falar várias coisas absurdas e eu tipo Até hoje eu não sei direito que foi que rolou Eu não sei se ela quis pagar uma de doida Pra justificar Ou se o Márcio pediu pra ela falar isso pra ela Ou se o Márcio mentiu alguma coisa pra ela Tipo, não sei E aí, beleza Eu falei, ah, então tá bom Antonella, é eu e você, você e eu Vamos seguir aqui a vida Beleza E aí, agora, a partir desse momento Eu já não vou ter mais noção tanto de tempo Tipo, de meses, quantidade de meses e por aí vai Mas aí foi uma sequência de coisas Primeiro ele tirou a Rubia Depois ele parou de ficar, tipo, indo ver a Antonella com frequência Logo em seguida ele viajou e foi embora de Rio Branco Isso eu lembro, isso eu lembro que foi em dezembro Porque o dia do meu aniversário foi a última vez que ele foi lá no meu apartamento ver a Antonella Dia 11 de dezembro E ele ficou, tipo assim, quanto tempo sem ver a Antonella? De 2019 Até ali pra São Paulo Ele passou todo esse período sem ver ela Dia 11 de dezembro de 2019 Que foi o dia do meu aniversário Foi o dia que eu fui no mercado com ele A gente fez, tipo, feira do mês Comprou fralda, leitinho pra Antonella A gente deixou em casa Ele se despediu dela Mas ele não avisou pra mim que tava indo embora do Acre E vazou E não voltou mais E não me avisou E aí, a gente vivia com um padrão de vida Tipo assim, por mês Incluindo todos os gastos Incluindo aluguel Aluguel, alimentação, funcionária As coisas da Antonella É... Como chama? Pediatra Incluindo todos os gastos que tinham E mais o dinheiro extra pra A diversidade da vida Eu tinha, tipo, uma média de 10, 12 mil reais por mês E, tipo assim, ele pagava As coisas fixas Luz, água, gás, essas coisas E me dava o resto do dinheiro pra eu resolver Tipo, consulta médica Mercado Farmácia Tudo Com o dinheiro que ele me dava, eu comprava Simplesmente ele não deu mais nenhum real Só que ele não avisou O problema foi que ele não avisou Tipo assim Se a pessoa depende de você Você fez um acordo com ela Que enquanto ela se estabilizasse Você ia dar suporte Até porque ela não precisava de ninguém da família dela Porque você tava ali pra isso E ele era o pai, né? E ele era o pai da criança E eu tava pedindo pra ele sustentar Eu tava pedindo pra ele ser homem naquela situação E cumprir com o que ele honrou Tipo, honrar com o que ele prometeu Ele simplesmente sumiu Então, tipo assim A gente de quase 12 mil reais por mês Simplesmente foi pra zero reais E aí, dois meses depois Ele começou que eu tinha uma economiazinha em mim Então eu fui, tipo, lidando E tentando falar com ele Tentando falar com a família dele E aí a Júlia, a filha dele Eu lembro de como se fosse hoje essa ligação Falei, Júlia, pelo amor de Deus O dinheiro tá acabando O fralda, leite e pandemia começando E ela pegou e falou assim Pode ficar tranquila Porque sem casa e comida vocês não vão ficar Porque eu não vou deixar A filha dele falou Falei, nossa senhora Graças a Deus Porque era a minha única preocupação Começou o Covid Começou a pandemia Ele ligou pra mim e falou assim Ó, eu mandei Eu depositei, tipo, mil e poucos reais Quanto é que era o salário mínimo? Tipo, 1123 Alguma coisa assim Um dinheiro quebrado Eu depositei tanto na tua conta Pra você ir no mercado E comprar tudo pra Antonella Depois o resto a gente vê O resto, aluguel, luz Comida Tipo assim, compra tudo que a Antonella precisa E depois o resto a gente vê Eu sempre fazia o que ele mandava Então o que foi que eu fiz? Ele mandou eu ir na farmácia Pra comprar, com uns mil reais Fralda, leite, mamadeira E tipo, lenço umedecido Coisa que o bebê precisa Ele mandou eu ir pra farmácia Usar o dinheiro pra comprar isso E eu fiz isso E mandei ainda nota pra ele depois Porque eu tenho essas conversas salvas até hoje E aí ele pegou e sumiu Não falou mais comigo E aí eu não tinha feito feira Não tinha comprado água Não tinha feito nada Porque o dinheiro que ele me mandou Que era o único dinheiro que eu tinha Eu tinha feito o que ele falou E ele sumiu Ele não falava mais comigo E aí nessa época Minha mãe já tava muito comigo Minha mãe não deixou faltar comida lá em casa e tal E eu sem entender nada E aí quando ele aparecia Ele falava Não, o negócio tá muito ruim É porque começou o Covid E eu não tô mais exportando Porque ele exporta a castanha e amendoim Açaí Eu não tô mais exportando A empresa tá fechada Não tá entrando dinheiro Segura as pontas aí Porque daqui a pouco Eu consigo te mandar mais Então ele nunca chegou pra mim E falou assim Olha, só tem mil reais Pra viver por mês Te vira Não Ele falava assim Não, peraí que eu vou resolver Vou resolver Vou mandar aí Não sei o que Ele mandou eu entregar Um sacolão uma vez lá em casa Sacolão mesmo E Eu acho que Ele viu que a situação tava tão feia Por merda dele Que ele te mandou eu entregar Um sacolão lá em casa Fiquei super feliz Eu agradeci o amor Fica cast É, VB, REC Cheguei Fica cast 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o Fica cast Que está acontecendo Da próxima